Olá meninas, tudo bom? Então hoje eu tô aqui para gravar um videozinho para responder as perguntas sobre o meu cabelo, que já faz um tempinho que eu postei eles, ele e falei para vocês deixarem as perguntas, o que vocês tem dúvida, curiosidade, lá abaixo do vídeo ou lá no blog. Então eu selecionei algumas perguntinhas aqui bem, bem rápidas assim, fazer um videozinho bem rápido só para responder para vocês e aí falar umas coisinhas no final do vídeo. Então, vamos começar, eu selecionei elas aqui, coloquei aqui no Word para não demorar muito. Então vamos lá. As luzes que você fazia, era no papel ou na toca? Então, desde o começo, a primeira vez que eu fiz, eu fiz com uma toca que foi bem, bem fininha mesmo. E aí depois eu comecei a fazer com papel, tá? Então ela sempre pega, reparta o meu cabelo e vai pegando com o paint mesmo e daí ela coloca o papel no mim. Desde o começo sempre foi assim, eu lembro uma vez só que eu fiz com a toca. Você usa tinta ou você tonaliza o cabelo? O seu tom é loiro perolado ou loiro acinzentado? Então, ela é passado descolorante para as mechas e aí depois eu tonalizo. que eu me lembro o tom que ela usava, eram dois, ela misturava o loiro perolado com o loiro acinzentado, para não ficar nem muito aquele branco do loiro acinzentado e nem muito amarelo do perolado. Então daí ela fazia essa misturinha, nas últimas vezes não sei se era isso que ela estava fazendo e tal, mas é que eu me lembro era isso. Daí tem uma pessoa perguntando, qual o corte do seu cabelo? Então, o meu cabelo não tem corte, ele é comprido e eu corto só as pontinhas dele já há bastante tempo, nem me lembro de uma vez que eu fiz um corte, corte nele. E até eu estava olhando esses dias, normalmente eu cortava só a franja, eu estava olhando esses dias que a minha franja está muito comprida. Deixa eu pegar ela aqui, ela está aqui embaixo para vocês, olha só, já está aqui no meu colo já e teve um tempo que eu cortei franjinha bem aqui assim, teve um tempo que eu cortava aqui, mas aí eu fui deixando crescer e tal e hoje ele está assim, está mais reto, só tem essa franjinha aqui. Ele é um pouquinho degradê aqui nas pontinhas, mas bem pouco e eu mesmo só tiro as pontinhas. Aí tem uma pessoa aqui perguntando de quanto em quanto tempo, porque geralmente as pontas ressecam mais. Isso sim, com certeza as pontas sempre ressecam bem mais, né, que a gente tem que estar cortando mais frequentemente. Mas, por exemplo, a última vez que eu cortei deve fazer uns 4 meses. Então, como eu até falei no outro vídeo, não tem data para eu cortar as pontas dele. Quando ele está muito, muito feio, muito ressecado, aí eu vou lá e corto. Eu estou achando que agora a gente já está precisando cortar de novo e aí a próxima vez que eu for para a caçadora eu vou cortar. Inclusive vai ser agora no final de semana que vem. Então, eu vou fazer o vídeo, vou gravar o vídeo de todo o passo a passo das minhas luzes, do meu cabelo. Tudo aí que vocês querem ver, que vocês me pediram. Teve muitos comentários pedindo para gravar no dia que eu posso fazer. Então, eu vou gravar tudo. Desde as luzes, a tela, cortando as pontinhas e fazendo escova tudo para vocês verem bem certinho, bem pertinho. Daí tem uma pessoa que está perguntando qual o tipo de, qual o shampoo que eu uso, que eu falei que eu usava o Pantene. Eu uso o Pantene liso extremo, tá? Às vezes eu compro os outros, mas normalmente é o liso extremo mesmo, que eu gosto bastante. Daí tem aqui, você passa o shampoo também de quantas vezes na semana e deixa de ir por quanto tempo. Isso depende um pouco do quão amarelo está o meu cabelo. Às vezes eu passo duas vezes por semana, às vezes eu passo uma vez. E tem semanas aí, duas semanas que eu passo sem nem usar ele. E normalmente eu deixo agir bem pouquinho. É só mesmo o tempo de eu passar ele na minha raiz, massagear bem aqui, lavar o cabelo. Aí eu vou deixando descer para as pontas, vou lavar as pontas e tal, e já enxagou. Eu acho que isso deve dar mais ou menos um minutinho e meio, dois minutos de eu ficar assim, massageando e daí enxaguar. Aí teve muitas perguntas pedindo se eu tenho alisamento no cabelo. Eu não tenho escova progressiva, não tenho alisamento. Eu fiz já duas vezes uma escova inteligente. Foi lá na minha tia que ela fez. A primeira vez eu fiz, ela tinha formol, mas assim, foi bem simples o procedimento. Não tive que ficar, ai, o produto no cabelo. Na verdade eu não me lembro direito, mas foi uma coisa assim bem simples. E na segunda que eu fiz, eu fiz um que não tinha formol. Os dois eram escova inteligente, o nome. Mas o segundo era um que não tinha formol. Só que claro que não durou tanto tempo quanto o primeiro. O primeiro, às vezes eu tomava a vó e não secava e ficava liso. O segundo já durou, isso já durou bem menos. Era difícil eu conseguir deixar ele, eu conseguir tomar banho e não secar e deixar ele sozinho. Porque ele ficava cheio de frio e tal. E hoje em dia, eu não posso, eu não deixo meu cabelo secar ao natural, tá? Então ele é bonito assim, ele é liso, mas é porque eu tenho que sempre fazer, secar ele com secador. Não necessariamente fazer escova, puxada e tal. Mas eu sempre tenho que secar com secador. E a chapinha eu uso mais quando eu vou sair mesmo, quando eu sei que vou ter um lugar que vai estar calor, que eu vou suar. E eu vou precisar que ele dure um pouco mais tempo liso. Porque assim ele fica mais natural mesmo, um liso natural, né? E aí teve gente falando pra mim colocar fotos do antes de eu começar a mexer no meu cabelo. Faz muito tempo que eu faço luzes. Na real não faz muito tempo, mas assim, já faz bastante tempo que ou eu fiz, depois eu voltei ao natural. Ou enfim, aí eu não tenho foto do antes do meu cabelo, de tudo que eu já fiz. Não tenho. O que eu tenho são fotos do meu cabelo escuro, que eu tava selecionando algumas aqui no meu Orkut velho. E tudo mais, porque a foto que eu queria mostrar pra vocês, que eu tinha da primeira vez que eu fiz essas luzes, que eu comecei a clarear o meu cabelo, que eu fiz por baixo, como eu falei no outro vídeo do cabelo, eu tinha bem certinho, só que tava numa notebook velho e roubaram o meu notebook já faz mais de um ano e tal. E eu não consegui achar essas fotos, infelizmente. Iam ser muito legais pra mostrar pra vocês o que eu tava querendo dizer quando eu tava dando a dica de como você começar a clarear o seu cabelo. Que tem muita gente que pede como que eu comecei, se eu fiz luzes já no cabelo todo, como é que foi. E eu expliquei que foi só embaixo, por baixo. Eu tirei aqui essa partezinha de cima do cabelo, só fazia luz por baixo. E eu queria mostrar pra vocês, mas infelizmente eu não vou ter. Mas eu vou colocar fotos aí de dois anos atrás, que foi bem no começo. E algumas fotos que eu achei também, que eu tô com o cabelo bem escuro, pra vocês verem a diferença aí, como eu era morena. E é isso então, gente. Agora, como eu falei no final de semana que vem, eu vou fazer as luzes, porque eu já tô achando meu cabelo muito escuro. Eu gosto dele bem loiro. Principalmente agora no verão, né. E assim, eu adoro cabelo loiro. Acho que fica lindo. Tem pessoas, tem tons de pele que eu acho que não fica legal. Mas eu acho que pode combinar com todo mundo. É só saber o tom do loiro bem certinho. E é isso. Se você tem vontade de ficar loira, vai em frente. Que é só cuidar, é só manter ele bem hidratado. Não precisa ser com produtos caros, como eu falei no último vídeo. Pode ser coisas assim, bem em conta. Que é o que eu uso no meu cabelo. Mas o importante também é você usar, na hora de fazer as luzes, os produtos de qualidade. O descolorante, essas coisas assim, a sua tinta. É importante que seja de qualidade, porque senão não dura, resseca o cabelo. Enfim, é isso aí. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem ainda perguntas, alguma outra coisa pra mim gravar no próximo vídeo de cabelo, pode deixar aqui embaixo, que eventualmente eu vou estar respondendo essas perguntas. E, enfim, podem perguntar aí o que vocês têm curiosidade, o que vocês querem saber. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de clicar no gostei aqui embaixo pra mim. Se inscrever no meu canal. E é isso aí. Então, um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.